Ouvintes da Santa Cruz FM, Alex e João, estamos de volta aqui na nossa programação para trazer uma notícia importante, uma boa notícia para os clientes da Caixa Econômica Federal, que vem não só de Santa Cruz, mas de toda a região. A agência de Santa Cruz voltou ao funcionamento normal nesta sexta-feira. Agora há pouco, às nove da manhã, a reunião aconteceu dos servidores da Caixa, junto com o sindicato e também com a gerência da agência, o que bateu o martelo do retorno do funcionamento normal da Caixa Econômica Federal. Os servidores entraram em greve na última terça-feira devido a condições insalubres de trabalho. Havia reclamações a respeito das condições de trabalho devido a uma reforma que está acontecendo aqui na agência. Houve atrasos na entrega desta reforma e nos últimos dias as negociações aconteceram para o retorno ao trabalho dos servidores e nesta sexta-feira, como a gente pode ver aí nas imagens do Chagas Costa, toda a agência está funcionando normal, com os servidores atendendo aos clientes normalmente. Todos os serviços voltaram a funcionar nesta sexta-feira. O setor de caixas eletrônicos, que é esse setor que a gente está aqui, não parou de funcionar. Ele continuou a funcionar normalmente ao longo destes dias, mas internamente a agência estava fechada. Agora, ela volta ao atendimento normal nesta sexta-feira. Então, fica esse aviso para os clientes da Caixa, não só de Santa Cruz, mas de toda a região. Muita gente vem de outros municípios até a sede aqui da Caixa Econômica Federal e vão poder aí, então, ter normalmente seus atendimentos aqui no banco. São as informações, então, que a gente traz no encerramento da greve dos servidores da Caixa Econômica Agência Santa Cruz. Voltamos aos estúdios.